Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca. Hoje estamos recebendo o doutor Rodrigo Assunção. Ele é psiquiatra e vai falar conosco especialmente sobre um tema muito importante, muito sério e que atinge muita gente no Brasil e no mundo, que é a questão do suicídio. Esse é um dos temas que nós vamos conversar com o doutor Rodrigo Assunção. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Helio? Um prazer é todo meu e acho que vai ser muito produtivo o nosso tempo aqui conosco com você para poder aprender um pouco também e trazer um pouco de informação à população. Doutor, para começar, o suicídio. Vamos pegar Joinville, que é a cidade mais populosa de Santa Catarina. Joinville como referência. Há muitos casos de suicídio em Joinville, são muito frequentes? A gente acredita, na verdade, por números, quando você pensar em números não divulgados, mas a gente sabe pelo contato que a gente tem com a polícia militar, que tem até dois suicídios por dia em Joinville. Muitos casos, a maioria não são notificados ou existe o tabu também das famílias com preconceito com relação a isso, existe um preconceito muito grande com relação às doenças de saúde mental. Quando, na verdade, hoje a doença cardiovascular e a saúde mental são as duas doenças de maior ápice, de maior crescimento. Na verdade, a saúde mental é o que vai ultrapassar as doenças cardiovasculares até 2025. Então, quando eu falo saúde mental, eu falo ansiedade, eu falo pânico, eu falo depressão e eu falo que a consequência de uma depressão é o suicídio, é o ápice dela. Então, é um número muito significativo, são quase de um milhão de pessoas por ano que tiram a sua vida por conta própria, decisão própria, né? E isso são os casos notificados. Mas para cada pessoa que entra dentro de um pronto-socorro, com tentativa, existe 20 não notificados. Não notificados. Esses são números de artigos científicos, né? Da USP, 20 não notificados. É um número bastante expressivo, né? Doutor, trazendo um pouquinho para o jornalismo, existe uma orientação sempre para os jornalistas quando se sabe que alguém se suicidou. No jornalismo, raramente se cita o caso, a menos que seja alguém muito famoso e que não tenha como evitar a informação. Costuma-se dizer que não se deve mencionar que a pessoa se suicidou, porque isso pode encorajar outras pessoas que estão ali naquela iminência de fazer isso também, a também repetir o gesto. O senhor, como profissional, o que o senhor pensa a respeito? A mídia deve informar que a pessoa se suicidou ou não? Eu penso que sim. Não deve ficar martelando naquilo, ruminando aquilo. Mas é importante nós relatarmos, pelo menos, né? Porque é uma coisa que quanto mais falar sobre isso, melhor será. As pessoas têm a ideia de que, ah, eu vou falar sobre suicídio, isso pode contaminar. Não. Já foi comprovado que não. Na verdade, uma pessoa, quando ela é ouvida, ela muda de ideia. E é importante saber que ninguém está ileso disso. Ninguém está imune, ninguém está blindado de ter uma depressão e a depressão não tratada, então pode levar ao suicídio. Porque a maior causa de suicídio hoje é a depressão, bipolaridade e dependência química. Então, a depressão, ela é uma coisa que atinge a todos. Eu acho que é importante nós frisarmos para que o povo desperte, para que o povo acorde. Porque o que acontece muito? As pessoas começam a tratar quando já estão numa fase muito grave ou já comprometedora. Uma fase que já não é tão fácil reverter. Não tem todo o apoio familiar, o apoio municipal, apoio estadual e federal. Nós somos muito limitados da saúde pública. Então, eu acho que é importante, Enio, falarmos sobre isso, notificarmos sobre isso. A parte da medicina também, o médico, às vezes, o pessoal, claro, a gente acaba descobrindo, acaba sabendo. Eu penso que não tem que ter esse sensacionalismo sobre isso. Mas é importante notificar e falar para que o povo acorde, para que o povo veja que o fulano X, Y e H eram pessoas que pareciam estar normais, pareciam estar bem, mas estavam em sofrimento. E que se talvez nós tivéssemos olhado com um outro olhar, se tivéssemos atentado aos pequenos detalhes, talvez poderíamos salvá-lo. Ou intervir, para que ele não cometesse aquilo. Agora, o senhor mencionou uma coisa importante. O senhor fez uma referência que as pessoas cada vez mais são vítimas da doença, como depressão, ansiedade, enfim. São só pessoas que têm esse tipo de problema, que se suicidam ou não? A dependência química, por exemplo. A pessoa que usa cocaína, usa o crack ou até o álcool, que no começo parece ficar bem, mas depois acaba deprimindo a pessoa, ela pode cometer uma tentativa de suicídio, mesmo não tendo nada programado, não tendo nada arquitetado. É um momento, uma oportunidade, ela está bad, está mal, e vai cometer aquela tentativa e às vezes ela pode ter êxito. Eu me lembro de uma banda, Link Park, aquele vocalista. Neto, vocalista do... Chester, é isso? É ele mesmo. Você percebe que você vê uma foto dele, acho que 36 horas antes, sorrindo, de boa. Nós precisamos falar de outro camarada importante, que acho que foi da tua época, da minha época, pelo menos. Tá curiosado, eu não sei, mas na nossa época era que era o Chorão, né? Ah, sem dúvida. Pô, cara... Parecia um cara muito bem com a vida, né? Sim, e ali foi um suicídio indireto. O cara se mergulhou numa depressão, tinha se divorciado, uma separação, as letras do Chorão são fantásticas, são poesias. E, na verdade, quando ele vai usar a cocaína ou o teopecente que foi achado, você percebe que houve um exagero. Eu já atendi muitos pacientes que foram e parecia ser a última, só que não foi a última, foi a última mesmo, na verdade. A saideira, eles falam, né? Essa linguagem. Mas, na verdade, foi um suicídio indireto. Nós estávamos falando um pouco tempo atrás ali a música do Renato, 16. O Johnny era um cara legal, no meu Opala, e ele se perdeu nas curvas lá de Brasília, nas tesourinhas, como são chamadas. Mas, na verdade, o Johnny estava deprimido, porque estava com o coração partido, não soube lidar com a frustração, com o não, com a rejeição, e acabou se colocando em risco. Pegou o carro e colocou a 200 por hora no Opala. Pois, a gente acabou citando alguns artistas, e eu lembrei de mais um, o vocalista do Nirvana, o Kurt Cobain, que também se suicidou com uma arma, se eu não me engano. Será que é o... Ele andou sobre a rua, lembra aquele episódio? Exato, exato. Ele vai andando sobre a rua naquele dia, ele vai deambulando, né? Um cara muito cheio de pessoas, mas ao mesmo tempo solitário. É isso que eu ia perguntar. Essa multidão que vai ao encontro desses artistas, e são vários, a gente pode citar vários artistas aí que se suicidaram, né? Isso, teoricamente, não deveria preencher esse vazio? Não, porque o homem é um ser tricotômico. Deixa eu lhe falar algo assim, na minha concepção, talvez esteja errado, ou não seja, não estou com a verdade sempre, mas assim, nós somos um ser tricotômico. A gente às vezes dá palestras, e eu já dei palestras no Brasil e fora dela, e você tem ali mil pessoas que estão diante de você em uma auditória, e de repente você vai para o hotel e você está sozinho, entendeu? As pessoas estavam lá por causa do doutor Rodrigo, mas o Rodrigo, quem é o amigo do Rodrigo, quem realmente está com o Rodrigo, não porque ele pode proporcionar, o doutor pode proporcionar, mas o Rodrigo mesmo, o Rodrigo do Floresta, o Rodrigo aqui da Zona Sul, quem está com o Rodrigo mesmo, né? Isso vai em choque, né? Porque é uma fama absurda, é um público, um fã, os fãs são, imagina, o próprio Renato Russo, quando se deixou de tratar o HIV dele, né? O Cazu já queria tratar, né? O Renato já não queria tratar, e abandonou-se, né? Ficou, encontraram lá no Leblon ele, que era o Dado, encontrou ele no quarto dele lá, porque ele não quis tratar. Isso deu um suicídio indireto também, porque você abandonou. Quantas pessoas morrem, né? Porque não tomam mais a medicação para diabetes. Estou falando aqui de casos nossos, Joinville, região, mas morreu de diabetes. Não, ele morreu porque deixou de tratar, porque estava deprimido, né? E é muito difícil quando a gente fala de artista, de pessoas que têm muita mídia, são estrelas, né? Você vê bastante pessoas colocando em risco, porque não há, às vezes, um preparo, uma estrutura por trás daquilo, né? É muito difícil lidar, eu sempre digo, a fama ela parece uma coisa, você já esteve na frente da televisão quantas vezes, né? Todo mundo lhe conhece, todo mundo sabe quem é você, mas quem gosta do Enio mesmo, quem é o Enio, sabe que o Enio, às vezes, é chato aqui, tem esse costume aqui, tem esse toque aqui, né? Quem está com o Enio, porque o que o Enio é, não o Enio do cara da voz, do programa, da rádio esportiva, o apresentador, o locutor, né? Mas quem está com o Enio? E aí, às vezes, bate uma crise na pessoa, né? E realmente, ela se vê, se não tiver um pouco de espiritualidade ali, se pegar o negócio, se não pegar nisso, o cara ele acaba não tendo sentido na vida. É, nós tivemos no Brasil, né? O presidente Getúlio Vargas, até tem um filme que retrata a história dele, sob uma pressão gigantesca, né? Ele acabou se suicidando. Agora, tem um pouco de cultural também, porque, por exemplo, no Japão, tem até um termo, é araquiri, gente? Falei bestena? É, né? Araquiri. Meio que quando a pessoa sente que ele está desonrado porque perdeu o emprego, ou porque alguma coisa que ele vinha fazendo com sucesso, não faz mais ou menos sucesso, eles acabam cometendo suicídio. Isso é cultural ou não? Só que, sim, o Japão, ele tem essa questão, né? Ele não pode tirar nove, tem que tirar 10, 11, né? Só que, eu sempre digo, a vida é que nem o eletrocardiograma, né? Altos e baixos. Eu acho que você tem que saber lidar, é complacência, né? O que o teu pulmão faz aí, ele se adaptou à tua caixa torácica e ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando exatamente a isso. Sabe perfeitamente que são momentos e é como você lida com as suas frustrações, lida com as suas emoções, isso se chama inteligência emocional. É como você vai vencer na vida. Não vence quem tem o maior que ir. Vence quem tem. Porque o suicídio, ele é o Emílio Dunkley, que é o sociólogo, ele diz que é um fracasso de uma geração. É um fracasso. Um fracasso independente, qual seja a geração, qual seja a cultura. Emílio Dunkley, o maior sociólogo que já existiu e sobre o assunto do suicídio, ele diz, é um fracasso em qualquer geração. Se é um fracasso, é por quê? Porque nós fomos programados para a vida. Ponto. Por esses motivos, a gente vai conhecer a morte. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Mas quando você interrompe isso antes do prazo do que foi programado, isso acaba afetando a sua saúde mental. Por exemplo, quando o Augustinho, um dos reformadores da Igreja Católica, ele começou a combater o suicídio, porque os homens queriam, os homens, para a guerra. Então eles começaram a criar a fonte do inferno. Vamos dizer, eu fui para o inferno. Eu sou formado em religião também. Então vocês vão criar o inferno, botar o pessoal no inferno, porque ninguém se mata. Vai encontrar o capeta lá e aí começou a assustar a galera. As pessoas não se suicidavam por causa do medo de ir no mármore do inferno. Do Alá, Alá, pegar ele e fazer as contas. Por quê? Porque estava tendo um número muito grande. Porque se tinha uma cultura, em termos de Augustinho, quanto mais alto você se jogasse do penhasco, mais perto você chegaria perto de Deus. Isso está no livro de suicídio, que é de um psiquiatra aqui do Brasil. Muito legal, eu comecei a ler sobre isso, legal entre aspas, né? Mas assim, era uma cultura. Quanto mais alto você se jogasse, se jogasse lá do mirante. Então, olha, ali é lá no Monte Cristo. Então o Monte Cristo é mais alto ainda, mais perto você chega de Deus. Só que começou a ver e a perceber que as pessoas estavam adoecendo quando acontecia o suicídio. Afeta até oito pessoas diretamente naquele local. As pessoas acabam deprimindo, gerando estresse pós-traumático. Isso acaba impactando na saúde mental, na saúde emocional, porque é uma coisa muito difícil lidar com o suicídio. Apesar de que eu tenho a impressão que muitos suicidas, eles querem exatamente isso, impactar alguém, alguém diretamente. Ou, por exemplo, um namorado ou uma namorada que deixou a pessoa. Eu penso que é bem pouco sobre isso. Na verdade, ele quer tirar a dor dele. A maioria quer tirar a dor dele. Tirar a angústia que está sobre ele. Ele não quer tirar a vida. Ele quer tirar a dor. Mas tirando a dor, como tu falou, os japoneses, quando tem uma desonra, uma dívida, a gente vê muito isso aqui na nossa região, porque somos descendentes de alemães e italianos. Um alemão, quando ele fica devendo, ele tem essa cultura. Desonrou o nome. Então, ele pensa que a morte é a melhor saída. Só que ele acaba afetando a família inteira. Eu sempre digo, o problema de quem se suicida é que você não dá direito a... Se você comete esse ato, você não dá direito aos seus filhos de não sofrer. Então, você acaba prejudicando eles. Doutor, mas aquele sujeito, eu lembro de uma vez, por exemplo, que um cidadão, ele cometeu o suicídio exatamente numa passarela. Ou seja, impossível não chamar mais atenção que isso, porque os carros passavam por baixo e ele se enforcou. Então, ficou aquela cena como se fosse de Judas, né? Sim. A pessoa penura. Outras pessoas acabam subindo no alto no prédio e eles acabam, não sei se é porque eles estão inseguros da decisão, mas aí isso toma tempo e daí chega bombeiro, polícia, as pessoas tentando conter essa pessoa. Aquilo ali não é uma forma de chamar atenção de alguém ou não? Existem casos e casos. Tem outros não, que é desespero mesmo. Eu penso que alguns são desesperos mesmo, porque se tornam mais expostos. Existe um, existe a pequena parte que quer chamar atenção, quer chamar holofote, tá, como diziam meus, os nossos antigos, a cachorra que late muito, não morde, né? Tá aí falando, 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 falando. Eu já vi várias coisas, alguns bebam do grito lá de baixo, joga, né? O outro fala, vem, né? Só que é uma coisa bem, bem cômica, né? Só que, na verdade, a maioria não, porque a maioria, na verdade, perde a razão. Porque o que acontece? O comportamento suicida, ele acaba mexendo com o cognitivo, ele mexe com... A pessoa tá tão deprimida, tão fora de si, que mais nada tá fazendo o efeito pra ela. Ela tá perdendo sabor, ela tá deprimida ao ponto de... Mais nada, ele não tem mais vergonha de nada, não tem mais pudor de nada, não tem mais resistência de nada. Então, a forma como ela tem de se suicidar, às vezes é se jogando num prédio. O que acontece, nós temos alguns prédios, infelizmente, aqui em Joinville, são bem característicos sobre isso, são bem fundamentados sobre isso, né? Alguns shoppings também, infelizmente, mas o problema é que quando não consegue tomar êxito, eu acho que... Porque a medicação, elas não têm certeza que vão morrer. A medicação, por mais que lá tá na literatura, mas a medicação, alguém pode encontrar e conseguir retirar. Mas o prédio não, o prédio é muito alto, um décimo andar, décimo segundo andar, então é mais difícil sobreviver, né? É a certeza que vai. Mas nesse meio tempo, às vezes... Porque é uma luta. Na verdade, existe uma luta. Existe essa questão da religião acusando, existe a questão dos familiares, né? E se essa pessoa for ouvida, isso é comprovado cientificamente, se essa pessoa for ouvida, né? 80% mudam a rota da morte para a vida. Então, aí está o grande... O grande x da questão, que nós podemos salvar uma vida, que nós podemos mudar. É claro que tem situações que são difíceis, tem que colar, tem que internar, porque a família às vezes não dá conta de segurar, porque fica uma coisa pisando em ovos e serpentes, eu sempre digo, né? Em ovos, porque tipo assim, vai sair, vai no banheiro, mas a porta tá fechada. Porque as pessoas se suicidam com uma corda no banheiro, né? Não precisa ir muito longe, né? Se suicidam com coisas pequenas, né? O Pegoretto, que está aqui com a gente, ele já viu várias situações, né? De que encontrar o ser humano e homens, pais de família, com coisas pequenas, como é que o camarada se suicidou? Eu me lembro de um caso que me impactou muito, porque por mais que a gente seja médico, isso mexe comigo, foi lá em Foz do Iguaçu, na festa, na virada do ano, uma paciente minha, que morava no Paraguai, um casal, filho único, né? Tinha terminado com a namorada, tava meio bad, meio mal, né? E na festa, na virada, eles estavam num clube, é muito comum lá na cidade do Paraguai, num clube, ele pegou a cinta do... Isso foi dez pra meia-noite, ele pegou a cinta do que ele tava usando na festa, e se suicidou num guarda-roupa. Meia-noite, sim, o pai dele entrou, o Grin já não estava mais ali, coisa de quinze minutos, né? Assim, o impacto foi aquilo, porque a família foi toda pra casa, pra cuidar dos pais agora, que era difícil, era uma situação bem melindrosa, né? Isso mexeu muito, assim, sabe? Eu me lembro até hoje, porque os pais ficaram comigo seis meses, quase um ano, né? Tratando, podendo amenizar, aliviar a dor, né? Não tem como tirar essa dor, mas aliviar, amenizar essa dor, pra que passasse, pra que eles pudessem ressignificar de alguma forma, né? Mas era terrível, afeta a todos nós. Eu me lembro que o primeiro suicídio que eu atendi em Joinville, era uma paciente minha, eu fui embora, me lembro até hoje. Eu sou um camarada que cresci na cidade, vim da família simples, estudei fora, mas eu fiquei tão angustiado, me senti culpado. Como é que pôde passar? Era uma enfermeira, passou pela minha frente, eu não vi, cara. Como é que pôde? Assim, a gente estuda pra isso, a gente faz especialização pra isso, a gente faz pós-graduação pra isso, a gente faz mestrado pra isso. Minha mestrada é sobre o suicídio. Então, como é que, você não, aí eu me lembro perfeitamente, eu liguei pra uma amiga minha, eu falei, doutora, doutora Eneida, eu falei, Eneida, ela é psicóloga e psiquiatra, eu falei assim, cara, eu a falhei hoje. Ela falou, não, Rodrigo, o poder da vida está ainda sobre o paciente. Mas você já salvou muita gente, então, levanta a cabeça, né? E aí foi, eu conto até hoje, eu tenho contado no dedo quantos pacientes eu perdi. Eu tenho uns 10 mil pacientes, eu acho que eu perdi uns 7, que eu tenho noção. Doutor, quais são esses sinais? E eu falo isso do ponto de vista das pessoas que são leigas, obviamente, eu nem me refiro a um profissional como o senhor, mas pra quem é leigo, é possível identificar sinais, por exemplo, de uma pessoa que aparentemente é bem-humorada, que cumprimenta todo mundo, que é divertido, que faz a festa, traz balãozinho e tal? Existe alguma coisa que seja possível perceber? Você tem que sempre cuidar com o sexo masculino, que ele é muito decisivo naquilo que ele quer. Eu sempre digo, cuide dos seus filhos, veja o que eles estão ouvindo. A gente está montando uma associação chamada CAFESCA, Centro de Apoio Familiar a Famílias Lutadas por Suicídio. Uma das mães percebeu depois do fato ocorrido, e eu creio que isso vai salvar muito, milhares de pessoas, é que os pais têm que ficar atentos com as músicas internacionais que os filhos ouvem. Porque às vezes o pai não percebe, é uma música internacional, não tem muita noção sobre a letra, e a letra está chamando pra morte. Muitas músicas sobre o rock chamam pra morte, são músicas totalmente depressivas, não precisa ir muito longe, o saluto sobre Nirvana e tantas outras, que elas são, assim, chamam, são pesadas, são bad, e além disso, é a fala, a fala. Mas cachorro que late muito na morte. Não, se ele está falando sobre o suicídio, preste atenção. A vida não tem razão, a vida não tem sentido. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Às vezes pode não chamar atenção, mas às vezes não. Às vezes ele está dizendo contigo, ele está trabalhando uma coisa com ele, um prognóstico com ele, mas cedo, mais tarde, ele vai tomar uma decisão. Aí ele começa a se preocupar com a aparência, antes ele cuidava mais da aparência, hoje ele se preocupa mais com a aparência, mais relaxado com relação a isso. Aí ele começa a perceber que ele muda de humor, que ele acaba mudando o comportamento, né? A fala, ele vai ficando mais deprimido, mais isolado. Qualquer chuvinha não vai fazer ele no shopping center, ele começa a se afastar, a se isolar. Liga o alerta. Se não era comum, não era comum a atitude desse homem, liga o alerta porque alguma coisa pode estar acontecendo ele. E assim, e se você pode intervir, faça isso. Porque às vezes eles não querem, né? Não querem, mas não desista do seu familiar, não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista da sua esposa. Assim, é parte sua. Às vezes ela não está nem um insight, não está nem um insight, noção do que está acontecendo. Mas ela está falando sobre isso, ela está se descuidando, ela está deixando, como dizia o poeta, né? O pagodeiro, deixa a vida me levar, mas deixar a vida me levar, ela vão ter, né? É uma ladeira abaixo, ela está se programando para isso. E a gente às vezes acha que ela quer chamar a atenção, e às vezes não. Às vezes ela está se programando. Quando você percebe, é tarde demais. Aí vem a culpa, o remorso, que a gente poderia ter intervido. A gente poderia ter interrompido aquele caminho, né? Sem volta. Bom, doutor, outro dia eu li alguma coisa sobre que antigamente, quando a medicina não estava tão avançada nesse aspecto, as pessoas confundiam uma pessoa depressiva com uma pessoa chata, que não se misturava, maluca. O cara, esse cara é muito desagradável, ninguém chega a perna dessa pessoa, porque ele é muito chato. Mal-humorado. Mal-humorado, né? Irritado, bravo, critio bravo que a gente tem. Exato. E até tratava essa pessoa com uma certa grosseria, porque entendia que, como ela era daquele jeito, né? Sim. E isso hoje a gente sabe que é uma doença. Eu tenho uma filosofia comigo em que o álcool está muito ligado à depressão. O álcool. Você vê muito o camarada bebendo, ah, ele bebe todo dia. Tá, todo dia ele bebe. Sim. Eu tenho a ideia de que quase todo alcoólatra, ele é depressivo. Só que a bebida é uma droga associável, é uma droga que aparentemente deixa alegre no começo, mas depois ela vai abaixando o sistema nervoso central. E vai deprimindo a pessoa. Literalmente deprimindo a pessoa. É uma fuga. Na verdade, é uma fuga desse mundo, dessa realidade. Ele fica mais alegre quando ele bebe. Sim. No começo. Depois vai começando a deprimir, deprimir, vai ter que aumentar a dosagem, porque já está resistente. Quando você percebe, ele está com cirrose, está com hepatite, está com uma série de coisas. Ele está morrendo. Ele está se suicidando aos poucos. Eventualmente, ou uma festa, ou álcool, acho que é uma coisa que tem a sua liberdade, e tem o seu prazer. Jesus transformou o vinho em vinho bom. O vinho fermentado, né gente? Não tenta botar, não tem fermento naquele vinho. É fermentado. Só que assim, o problema é que começa a ser uma coisa frequente. Frequente. Eu tenho colegas que eles se mergulham no álcool, que vão, o uísque depois, destilado, né? Mas dia de semana. Não, não é normal isso. Não é normal. Então, o que você está fugindo? Todo dia tem que ter aquele álcool, todo dia tem que ter aquela bebida, tem que ter aquele entorpecente. Tá. Ele está fugindo, cara. Ele está mostrando que ele está depressivo, que ele está depressivo. Quando você fala do cara irado, do cara chato, a gente chamou hoje de transtorno bipolar, né? Porque a bipolaridade existe em vários tipos, né? Um, dois, o ciclotímico. Enfim, a bipolaridade daquele cara irritado, que não dorme direito. Ah, eu durmo três horas por noite. Me preocupa isso. Dorme três horas por noite, cara. Você tem que dormir seis, sete horas. O mínimo seis, sete horas. Se você dorme três horas por noite, cara, isso não está legal. A conta vai chegar. Porque quando você fala de sono, tem que lembrar do cortisol. O cortisol é liberado meia-noite. Da meia-noite é seis, cara. Se eu não durmo da meia-noite... Lá a vida da gente, a gente tem um período da vida que a gente dorme um pouco menos, um homem. Cinco horas, seis horas. Aí um final de semana a gente dá uma esticada. Mas geralmente é de segunda a sexta, cinco horas é muita coisa, muito trabalho, gestão, empreendimento. Só que assim, se isso começa a tomar um rumo diferente, três, quatro horas, quando o cara fala pra mim, três horas pra mim, tá bom. Eu sei que uma hora vai explodir a conta lá na frente. Só que vai ser tarde. Porque ele tem que dormir seis, sete horas. Porque o cortisol é liberado, não sei porque carga das águas de madrugada. O cortisol é o hormônio que libera durante o dia que dá a sensação de prazer e dá o equilíbrio pra você. Pra todo o teu metabolismo, teu foco, teu rendimento, tudo. Se você não dorme bem, chega lá na frente. E é justamente esse o ponto que eu queria tocar. E a pessoa que ela é diagnosticada com esses problemas, por exemplo, com depressão, ele recorre a um psiquiatra e o psiquiatra vai prescrever medicamentos. Esses medicamentos, eles agem de uma maneira simples como? Como é que eles suprem essas necessidades que as pessoas têm? Sim, na verdade, quando chega no médico, já é o último estágio, na verdade. O correto é, geralmente, é o psicólogo, fazer terapia, né? Então, pensar numa atividade física. Eu sei que naquele momento, talvez, esteja depressivo e não consiga ter ânimo para atividade física, mas é provado cientificamente que atividade física libera endorfina. Fala uma caminhada, não precisa, né? Correção silvestre. Mas faça uma caminhada, faça uma atividade física, torne o hábito. Acho que ninguém nasce com uma vocação divina para fazer atividade física. Mas o camarada vai criando o hábito, vai melhorando, né? Para que ele possa, então, melhorar a qualidade de vida dele, desestressar. Porque é difícil. É muito problema, é muita gente, é complicado, o ser humano lidar com o... É complicado, assim. E depois ele chega na parte da medicação. Quando ele chega na parte da medicação, que é o médico, já é o último estágio. É porque a coisa está pegando fogo, né? Eu sempre digo, espiritualidade, não precisa ir para a igreja, mas meditação, alimentação, cara. Não adianta nada. Você pode tratar com o melhor médico, você pode ir para o sírio-libanês, você pode ir para onde você quiser. Se você não se alimentar de forma correta, meu irmão, metade do teu tratamento está comprometido. Porque é o intestino que produz serotonina. É o intestino que produz imunidade para o corpo. Para você ter uma ideia, as pessoas falam, ah, morreu 600 mil pessoas no Brasil. Eu vou dizer para ti que 600 mil pessoas morreram, 590 morreram, porque o seu intestino estava desregulado, porque a sua imunidade estava baixa. Não tinha hospital no mundo que ia salvar. Quando o Covid chegou, olhou, viu o intestino, o cara é sobrepeso, não se cuida, não faz uma simbiose, não faz um tratamento com relação ao intestino. Chegou totalmente desarmado o intestino, a imunidade lá embaixo, levou. Ponto. Excepcionalmente você vê um cara magro que morreu do Covid, um cara atleta que morreu do Covid, e quando morreu era muito estressado, porque o intestino estava irritado. Mas a maioria, 90%, estava sobrepeso. Tanto é que foi o Brasil e os Estados Unidos, era sobre isso. Era um povo fadigado, cansado nessa loucura da vida, nessa coisa de que tem que ter, eu tenho que ter uma Ferrari aos 40 anos, eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que fatorar XYH, eu tenho que ter 3 dígitos no meu salário, 4 dígitos no meu salário, 5, eu tenho que ter isso, porque o Enio com 28 anos conseguiu isso, eu também tenho que conseguir, mas o MC Caverninha vai ter que conseguir também, e eu tenho que conseguir. E aí fica essa loucura, como dizia o Dalila Lama, buscando dinheiro para gastar depois, contudo, eu acho que a vida, o grande milagre dela é você saber interpretar e ter inteligência emocional para lidar com as suas emoções, e saber que o que é propósito de vida é seu, é seu. Eu não consigo tirar o que é do Enio, eu não consigo tirar o que é meu, e quando chega-se nessa situação que nós estamos falando, para chegar na medicação, precisa tomar medicação, vamos medicar. Medicação é uma coisa, eu sempre digo, dada por Deus, não foi o diabo que fez isso, foi Deus. Medicação ela age justamente impedindo o recolhimento de serotonina. Tem que pensar o seguinte, sobre medicação, as pessoas falam, mas a medicação vai me viciar. Não, gente, é só Joinville, e lá o pessoal do Vila Nova, o pessoal da Cubra do Arroz, é gente, manga com leite vai dar uma pedra no meu intestino, pelo amor de Deus. A gente não tomava manga com leite, porque eles diziam que ia dar uma pedra. Manga com leite e melancia com manga, com leite junto também, dá uma pedra. Vamos lá. Todo dia, aqui está a tua serotonina, que tu produz todo dia no corpo, sem. Aqui está uma barreira. O caminhão vem e pega, todo dia, essa serotonina, o caminhão vem e pega. Quando eu tomo a medicação, eu bloqueio, o caminhão não pega, ele passa e vai embora. Logo, se tinha 10 serotonina aqui, amanhã vai ter 20. Vai proporcionando ao corpo, mais serotonina, na membrana plasmática. A medicação, ela bloqueia, ela não produz mais, ela bloqueia, a produção de serotonina. Então, ela, sertralina, fluoxetina, falando só no meio científico, sertralina, fluoxetina, desanofaxina, duloxetina, são medicações muito boas, utilizadas de forma correta, que tem que ver a tua biogenética, como é que vai funcionar com relação a isso, a tua farmacocinética ali, como é que vai funcionar isso, né? E se adaptando a ela, faz muito bem, né? Por quê? E por que eu preciso usar? Porque às vezes você tem falha na produção, porque você envelhece. Também tem que entender isso, nós temos que se preparar para o envelhecimento. Hoje eu estava com uma paciente, ela disse para mim, doutor, mas eu estou cansado, eu falei para você, ela está com 65 anos, a senhora não tem mais 45, a senhora trabalhava em três empregos, trabalhava na Coço, vinha para cá e trabalhava em casa, e a senhora tem, a senhora entrou na menopausa, o homem entra na menopausa, depois de 50 é uma queda, cara, não adianta, os hormônios, eu pego o testosterona dessa marada tudo aí, vai medir, está em 200 e pouco, está a capa do Batman, está lá embaixo, está o corinho, não, o cara está destruído, eu falei, vamos fazer uma reposição hormonal, né? porque abaixa o libido, né? Abaixa o desejo, ele vai perdendo, e é uma coisa natural, é uma coisa de envelhecimento, né? Testosterona, baixa, vitamina D, baixa, B12, baixa, às vezes eu pego os exames dos pacientes, B12, baixa, D, baixa, poxa, vamos repor, aí tu pega o padrão brasileiro que é 20, a pessoa, mas eu dei 22, doutor, essa porca aí de 22, os caras que não morreram na Alemanha, a única pesquisa científica comprovada mesmo, com relação ao Covid, a vitamina D estava 50, todos que tinham vitamina D 50, os artigos científicos, isso é em inglês ainda, não foram traduzidos para cá, mas estavam vitamina D 50, depois eu até posso mandar para cá, para você botar o link, né? Todos que estavam abaixo de 30 morreram, ou seja, a vitamina D tem muito a ver com a energia do corpo, com a imunidade do corpo, mas se você pegar hoje, o pessoal que está nos assistindo, você pegar, colher a vitamina D, a maioria está baixa, está em 20, 25 e é baixa, porque o padrão brasileiro não é referência, o padrão americano é, a gente se baseia na medicina americana, então o padrão americano às vezes é 30, 40, a minha quando eu peguei Covid estava 80, ela caiu para 40 em uma semana, 40, 80 para 40, e 40 teoricamente é alta, eu faço reposição todo ano, você pode pegar o sol da Barra do Sul, meu irmão, você pode pegar o sol do São Chico, você pode pegar o sol da Barra Velha, não adianta, você não produz mais, porque com o envelhecimento você não vai produzindo, então faça essa checagem, não é só a medicação em si, vê o teu metabolismo, vê a tua vitamina, vê a tua serotonina, vê a tua B12, como é que está a tua B12? Doutor, a gente pega aqueles álbuns de fotografias, antigas, lá dos anos 70, 80, eu não sei se você está enganando, mas a impressão que eu tenho, quando eu vejo o pessoal, meu tio, meu avô, era tudo pessoal mais magrinho, na média, claro que tinha o gordinho também, mas na média o pessoal era mais magrelão, por quê? Essa é a pergunta que eu transito para o senhor, tecnologia, é isso? Tecnologia, hoje, aonde que você sobe uma escada hoje? E se você tiver escada, São Paulo tinha um dia da saúde, há uns 10 anos atrás, eles tiveram a campanha dia da saúde, se você fosse pela escada, você corria a prêmio, o pessoal preferia escada rolante, meu irmão, não adianta, não adianta, é fato, eu caminho todos os dias, eu caminho 6 a 7 quilômetros, o pergoreto já foi comigo, umas vezes eu tenho uns 3 cachorros grandes, então eu tenho que andar com eles, por força de hábito, não é o que eu gosto, eu vou na chuva, eu só não vou com um raio, mas assim, por quê? Porque eu sei perfeitamente que a minha tendência é engordar, eu venho de uma família que tem a genética já para dar uma inflada, né, assim, então, eu tenho que me cuidar, ah, mas morreu infartado, mas não foi por falta de prevenção, né, é bom porque tu chega, poxa, depois de uma hora de caminhada, cara, se eu peguei a bike, fui até o Rudinique, aqui do Anitta Garibaldi, o Rudinique, cheguei lá, tava só, né, o espirro, o avatar, né, caiu e ficou, né, o avatar, aí eu liguei pra um amigo meu que é neurocirurgião, falei, me busca aqui, velho, tava eu, o policial militar, me busca aqui, que o negócio tá feio, a perna não anda mais, não obedece, foi 26 quilômetros, 27, né, mas tu desestressa, cara, 7, 6, 5, 4, tu melhora, desestressa isso, o problema é que a gente recebe muita energia, você lida com pessoas, lida com gente, a gente tem que ter tipo de energia, isso vai absorvendo, tu vai agregando isso em você, e se você não souber lidar, isso vai afetando você e o seu dia a dia, e a gente tem que trabalhar isso, né, por quê? Porque atividade física é importante, né, assim, é difícil, é, sempre digo, ah, tem um problema no joelho, faça uma bicicleta, faça uma bike, né, e tem muito a ver mesmo, até um carro, né, hoje tem direção, não, tá uma mãe, não tem mais o, não, tá uma mãe, a televisão, ninguém vai mais trocar o canal, não levanta pra trocar o canal, não, e a gente, a gente ingere muito, é por causa da ansiedade, essa questão de comparação, de rede social, compara muito, né, você tem que estar rico na Forbes, aí, aos 50 anos de idade, você tem que chegar, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o, você entra, por exemplo, numa rede social como o Instagram, e daí tem aquelas meninas, com aqueles corpinhos, sim, os meninos também, né, aqueles bombadão, sim, e a gente sabe que aquilo ali é um número pequeno, uma parcela pequena da população, uma ilusão, que tem aquela, né, e isso acaba frustrando, de repente, aquele menino mais gordinho, aquela menina mais gordinha, e como que isso tem a ver com a procura pelos psicólogos e psiquiatras? Eu penso que, como dizia o poeta, quando me amei de verdade, né, o Shakespeare, né, então, assim, eu penso que tem que ser trabalhado isso em família, em sociedade, né, que, quem vence na vida, que não é quem tem o maior QI, é quem tem o maior grau de inteligência emocional, por que eu me comparo ao MC Caverninha? Não existe MC Caverninha, tá? É só uma... se for Caverninha, Caverna do Dragão, bota aí, ou Capitão Caverna, né, não existe, então, por que que eu me comparo a ele? Por que eu me frustro? Aonde está que, porque é dado como objetivo de vida, um cara com 18 anos, com uma Ferrari, que tem milhões de views, com conteúdo totalmente sem, né, que nesse momento a nossa geração, a geração micro-ondas, que é pra ontem, né, tem que ser ontem, tem que ser agora, né, eu sempre tenho dado palestra pro Brasil e pelo mundo afora, eu sempre digo, vai preparando o teu caminho, vá se estruturando, porque eu nunca vi, eu li a Bíblia sete vezes, eu nunca vi Deus permitir chamar alguém que não tivesse preparado, cara, nunca, assim, eu tô falando a história, não tô falando nem a questão religiosa, a história, desde Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, quando ele chamou para ocupar, que é a história, lá na Babilônia, Nabucodonosor chamou os caras mais espertos que tivessem, o conhecimento é algo que ninguém lhe tira, né, eu sou filho de uma doméstica, minha mãe era empregada doméstica, hoje já está falecida, mas, eu me lembro perfeitamente, que, eu me lembro que eu pegava bike, cara, eu tinha 16 pra 17 anos, eu trabalhava na Palificadora São José, isso faz uns anos, né, e pegava, ia fazer as cucas de, as cucas da São José, aqui na Palificadora Nossa, a antiga, e trabalhei durante dois anos, e aquilo me frustrava, porque eu via os caras roubando caixa eletrônica, na minha rua, andando de Audi, e eu com a minha Monarque, cara, minha Monarque, aquela desgraçada que falhava, acabava a corrente, cara, era uma, e vinha, pegava essa, Getúlio, aqui vinha, que a Santa Catarina era ir de volta, né, eu me lembro até hoje, poxa, putz grilo, que vantagem tem isso, caralho, os caras, Audi, até que Audi é um carro que eu olho, eu já lembro de cacheiro, não tem como não associar, né, assim, cada um com as suas escolhas, a maioria deles, né, alguns se consertaram, outros morreram no meio do caminho, né, são escolhas, decisões, né, só que, será que vale a pena, eu perguntava, será que vale a pena estudar, cara, eu digo pra ti assim, que eu acho que valeu muito a pena, muito a pena, eu estudei fora, eu passei aqui em Joinville, mas eu fui pra fora, pra estudar pra fora, porque eu queria sair da cidade, porque eu era muito envolvido politicamente, não queria entrar na política, e acabei conseguindo esse êxito, mas fui estudar fora, e acho que valeu muito a pena, assim, sabe, porque o conhecimento é algo que ninguém me tira, eu sempre digo, ninguém me tira, né, terminei meu mestrado, ninguém me tira, né, assim, e é ele que abre as pontas, então assim, eu acho que as pessoas precisam parar, eu acho que precisa ser educado, eu não sei como é que está o nível de educação relacionado nas bases, né, mas, tu tem que, eu acho que isso vai dar uma mensagem pros professores, tu tem que, tu tem que, a tua aula, eu ganhei até hoje meus professores do ginásio, da oitava série, né, porque tinha o desejo de ser professor, o conhecimento que ele passava, né, aquilo te atraía, né, como, ser jogador de futebol também atraía, mas não pelo dinheiro, porque naquela época não era tão extravagante esse dinheiro, né, era habilidade, era, 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 era aquele negócio de patriotismo, aquela coisa do Brasil, todo mundo vestido em verde e amarelo, aquela coisa toda, na Copa de 94, na Copa de 98, né, e aí vai, então assim, era uma coisa que te, né, te chamava, te vocacionava, o problema é que as pessoas, por causa da ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, N, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, por quê? Porque isso virou referência, cara, isso virou referência, se você for fazer um vestibular com essa gurizada aí, perguntar de história, perguntar, mas assim, vai atrofiar tudo, assim, mas a culpa é nossa também, eu me coloco culpado, por quê? Porque a gente tem que, a nossa vida tem que ser inspiração, mas como que vai ser inspiração, né, porque, infelizmente, hoje a internet, ela trabalha nisso, né, e a gente precisa ver esses valores, poxa, é isso que vale a pena? O MC que caiu lá da sacada, o cara lá com, adulterando, prostituindo, usando droga, caiu, né, e aí todo mundo em luto, né, é esse tipo de cara. É, e em relação a essa pressa que o senhor se referiu, tem o aplicativo WhatsApp, né, manda uma mensagem pra pessoa, se você não responder em, sei lá, em 10 minutos, meu Deus, o cara me ignorou, passou 10 minutos, antigamente a gente mandava uma carta, que entre e voltar, sei lá quanto tempo levava, e ninguém morria por causa disso. Não, eu acho assim que, eu não ouço áudio no WhatsApp, não ouço, pode, ouço um áudio de 10, 15 segundos. Até porque alguns são podcasts, né, que o pessoal manda. Não, são monografias, TCC, cara, tem uns que são TCC, sete minutos, eu pensei que é o diabo usando a pessoa pra poder me desestabilizar, só pode, falei, não, é possível, cara, isso, cara, sete minutos de áudio, que isso, ouço um áudio ou outro, assim, quando é um paciente fora, uma coisa parecida, a gente ouve até, mas eu falo, vai fragmentando aí, vai fragmentando, vai digitando, né, porque, imagina, né, vira uma coisa doida, mas é, eu tenho empresa, tenho clínica também, assim, o paciente, ele manda mensagem, ele quer que responda, eu falei, gente, tem até três horas pra poder responder uma mensagem, né, não dá pra ficar aí no WhatsApp, a maioria das perguntas são supérfluas, sem necessidade, né, nenhuma, a maioria sem necessidade nenhuma, eu já pensei em tirar o WhatsApp da minha empresa, vai cair, não, botar dois telefones, me ligue, é que eu não tenho como provar que foi confirmada a consulta, mas a hora que chegar o momento que comprovou que a consulta foi confirmada, porque o povo, ele ficou perturbado, ele quer pra ontem, por quê? Porque é ansioso, é ansioso, né, esse dia eu até brinquei, alguém mandou uma mensagem pra mim, vamos lá e responder, falei, não, tô aqui fumando uma maconha, desculpa, é uma coisa, depois de acabar essa maconha aqui, eu vou aí resolver esse problema, tô fazendo nada aqui, tô queimando folha, tô queimando folha pro alto, falei, cara, tô trabalhando, cara. E às vezes até você aguardar um pouquinho pra responder, você vai refletir mais sobre a pergunta, você pode até dar uma resposta melhor do que se for aquela coisa, da hora, né? cara, mas é a geração micro-ondas, a geração ansiosa, a geração que manda, mas ele não tá me respondendo por quê? Ele tá online, né, eu, por exemplo, se você entrar no meu WhatsApp, eu vou estar online, porque eu vou chamar as secretárias e mandar as receitas por lá, nós temos um programa dentro do programa da clínica, mas eu não tô ali online pra conversar, eu tô trabalhando, aí pensa, tu tá me atendendo, eu tô te atendendo, tô aqui contigo, alguém manda uma mensagem, eu tenho muito vergonha na cara de se responder a pessoa, porque tu pagou pela consulta, tá na minha frente, eu tô olhando pra você, nem dou bola, mas o cara pensa ali que eu tô online, tô desprezando ele, aí é outra novela, ô meu pai, onde eu errei? Mas por quê? Porque é uma geração muito ansiosa, é uma geração pra ontem, aí a ansiedade reflete onde? Na comida, reflete onde? Na irritação, aí as pessoas começam a ter por ansiedade insônia, por ansiedade alimentação descontrolada, por ansiedade irritação, por ansiedade elas começam a ter hematomas, hematomas no corpo, tu vai olhando hematomas, queda de cabelo, por ansiedade infecções urinárias, a ansiedade ela é uma cascata, né? Ah, eu não tenho ansiedade, é engraçado quando eu menti, eu não tenho nada, não dormo direito. É, eu não sei se isso chega a avançar pra um problema de saúde mais sério, mas as pessoas, os mais jovens, principalmente, eu vejo assim, que existe um culto ao corpo absurdo, que eu acho, eu sou um incentivador no esporte, eu acho que você tem que praticar todo esporte que você gostar, eu acho legal, mas eu vejo uma preocupação, às vezes, muito mais sintética do que saúde, né? A vigorexia, né, a vigorexia é uma doença, eu já fiz, acho que fiz 15 anos na academia, levantava, supino, gostava, mas ficar batendo foto na frente de um, pra quê? No espelho, narcisista, né? Vai lá, bater foto na frente do espelho, pra quê? Né? E o músculo do cerebral, como é que está? Será que ele compete? Será que o temporal, o hospital, tá movimentando? Porque o que a gente vê, né, geralmente é o contrário, né? E toma um monte de testosterona, dura testom, e vai tomando, mas nem nem pra reposição, eu acho que você pode fazer um ciclo ou outro, acompanhado com o acompanhamento, né, do TJ, GP, Gama, GT, essa função hepática, tudo certinho, mas tem que cuidar pra isso não ser o teu Deus, a tua prioridade, né? Porque fica, é complicado, porque tipo assim, as pessoas se aproximam de você por causa do teu corpo, por causa do teu carro, por quem você é, quem é, a companhia é sua, porque isso aqui vai embora, né, irmão? Você pode botar Botox aqui, você pode botar a cirurgia plástica ali, mas isso aqui vai embora, vai acabar, é uma, o colágeno vai embora, o que vai ficar é a tua essência, eu sempre digo, um casal é muito bom, um novo, estamos juntos, às vezes eu vejo o cara largar, a mulher vai pra outra, pá, mas aí, porque era mais nova, 15, 20 anos mais nova, mas quem limpava a peca do cara? Quem tava lá comendo grama com o cara? A vida é uma lei de semeadura, meu irmão, acho que todo mundo é falha, acho que todo mundo é pecador, mas assim, cuidado, porque quem vai te colocar no sol, como diz o padre da Fabiola, quem vai tirar do sol? Me coloca no sol, me tira do sol, né? Depois passou uma certa idade, e mais nada, é só pra dormir junto, que nem os esquimós fazem, pra não pegar pneumonia, morrer, mas é mais ou menos isso, isso é, é essa cultura que se cria, é essa mídia doida que se cria, parece que até é uma conspiração, né? Mas é, a mídia cria, a gente não cuidar, cara, a gente não cuidar, às vezes o pessoal fala, meu cabelo, meu cabelo é meu, meu cabelo não tá muito repirado, não pegou escova, eu falei, meu cabelo é tão bom, ele é bom revirado, ele é bom pulado, ele é meu, cara, eu tenho que fazer um monte de escovinha aí, aí eu já douro nos dentes, já falava, que isso? Eu falei, meu cabelo é meu, e pronto, não tá combinando o teu tênis com a tua calça, pois é, às vezes você tem que ser meio rude com as coisas, entendeu? Por isso você fica escravo dessa mídia doida, entendeu? Tem que ser isso, tem que tá aqui, você falou, eu faço atividade física não por estética, eu faço por qualidade de vida, né? Acho legal, acho bonito, mas tem que cuidar pra isso não se tornar uma doença, né? Porque aí não come mais nada, cara, não vou comer isso aqui, porque pode engordar, aí fica andando com aquelas, né? Aquelas margentinhas pra cima e pra baixo, cara, né? Assim, tudo bem, é um campeonato, tá participando, é um momento, beleza, mas cara, o sorvete é maravilhoso, né? Temos o Zebrão, ô meu irmão, joga o Zebrão, joga naquele sorvete ali na Roda Príncipe, ali quando tinha, não lembra? Nas antigas, barbaridade, uma macarronada, um churrasco, bota pra, vamos morrer mesmo, nós vamos morrer, então vamos morrer com prazer na vida, que comer uma coisa maravilhosa, né? Que não seja, né, de forma exagerada, mas eu não abro mão da minha pizza, eu amo pizza, cara, eu tenho especialização na USP, em nutrologia médica, né? Eu acredito, PMN na alimentação, nós falamos sobre isso, mas eu vivo, uma pizza, cara, eu sou de filha desse italiano, eles não comem pizza, velho, não sou, não vai dar certo, tem uma pizza aqui na cidade, com uma borda de catupiry, que ela é meio vulcânica, que é aquilo, cara, aquilo é maravilhoso, aquilo é extraordinário. Doutor, o senhor me falava, antes de a gente entrar aqui, na gravação, que o senhor pretende fazer um curso de capacitação, pretende? Não, vai, vai fazer um curso de capacitação, para profissionais da área de saúde, educação, e o que mais mesmo? Educação, assistência social, e saúde, são profissionais e acadêmicos, alunos, né, do primeiro ao quinto ano, ou quarto ano, a partir de março, começa 10 de março, no Colégio Santos Anjos, e 11 de março, né, chama Cafés, Centro de Apoio Familiar, a gente vai arrecadar fundos, para, a gente já, está com o estatuto pronto, para registrar, e, gerar uma fonte de renda, para vender canecas, são mães, né, que perderam os filhos por suicídio, na verdade, eu creio que é um projeto, que Deus nos deu, porque não tem no Brasil, nenhuma, equipe capacitada, para lidar com isso, vai ser 10 módulos, serão 40 horas extracurricular, que vale para extra, horas extras na faculdade, e, não só isso, vai ser um curso bem específico, e técnico, né, a gente conversou com as, com as irmãs, com as freiras, ali do Colégio Santos Anjos, que eu queria um lugar neutro, né, e conversei com o pessoal da EJAD, do Coronel Fachini, eles cederam para nós, é, o local, porque um vai precisar fazer emergência, também a gente vai fazer emergência, vai estar a doutora Roberta Alves, que é especialista em suicídio, doutorado pela UFSC, vai estar a doutora Jane, que falou sobre luto, na Boate Kiss, né, vai estar o doutor Francis, que é um neuropsiquiatra, lá de Minas Gerais, fala sobre, porque quando a gente fala de suicídio, a gente tem que falar sobre depressão, dependência química e bipolaridade, tem que falar sobre luto, estresse pós-traumático, a doutora Lidiane, lá do Rio de Janeiro, vai estar, falando sobre, é, estresse pós-traumático, o que acontece, quando você passa por um estresse, quando você passa por uma morte, por uma fatalidade, o que pode gerar, se você não cuidar, o que pode cronificar, se você não cuidar, então a gente vai ter esse curso bem completo, serão quatro horas, cada sábado, quinzenais, né, é um valor risório, na verdade, pela qualidade do curso que é, pelos profissionais que a gente está trazendo, a gente está indo já, juntou tudo a, como é que é, o cronograma a gente juntou, então, eu creio que vai ser um sucesso, porque a ideia é, se a gente salvar alguém, bastou, você pode salvar uma vida, né, e suicídio, ele é uma pandemia, e depressão, em 2024, 2025 será a maior doença de todos os tempos, maior que as doenças cardiovasculares, a doença cardiovasculares já era para ter caído, só não caiu por causa do Covid, mas o Covid já está também prejudicando, muitos pacientes levando a depressão, mas é muitos pacientes, então esse curso, ele vem com a forma de capacitar, para que você, que não é nem profissional da saúde, mas que tem familiares com depressão, e quer participar, se inscreva, esteja lá, pergunte, vai ser uma coisa bem orquestrada, bem didática, bem fundamentada, são 10 módulos, né, não existe nada parecido, a gente até colocou uma plataforma aí, para que possa ficar arquivado, quem quer participar online, tem pessoal do Canadá escrito já, tem pessoal de Minas Gerais escrito, vai ser uma coisa bem diferente, e nosso aqui, a ideia é levar o Brasil para o mundo, criar um núcleo aqui, e depois ter núcleos em outros lugares, já tem uma ideia para criar um núcleo em Guaratuba depois, e mensalmente fazer o quê? Nós profissionais, que eu estou junto, justamente com o pessoal, com a Dani, com o Pegorete, com a Margarete, e o Elisandro, é levar palestras aos colégios em Joinville. Agora o senhor citou duas categorias profissionais, aí da saúde, a gente compreende, mas por que os profissionais de educação são convidados especialmente para esse projeto? Porque a educação, os professores, eles têm acesso às crianças, aos adolescentes, e às vezes o pai está numa vida tão corrida, que não consegue perceber que a sua família está desmoronando em casa, ele está lutando pela família, eu sempre digo, quando um adolescente fala, meu pai não é presente, mas ele não está se prostituindo, ele está trabalhando, mas às vezes, pela coisa de se preocupar, o pai passou uma vida sofrida, é tão grande, às vezes ele trabalha em dois, três empregos, porque ele não quer que o filho passe o que ele passou, então ele fica um pouco ausente, ele não percebe o que está acontecendo dentro da sua casa, que o filho está em sofrimento, que o filho às vezes está em risco de ser abusado, que o filho está tendo algum tipo de bullying pesado, e os bullings na nossa época eram orelhos do narigudo, e ficava ali. Quatro olhos. Sim, hoje por causa do celular, vai para a cidade inteira, vira meme, e aí por diante. Então, a ideia é que os professores, eles pegam, o assistente social, ele pega na ponta, lá no começo, coisa que, quando chega no médico, já é um estrago meio grave, então a ideia é pegar lá no começo, e consertar lá no começo, aquilo lá, para não deixar crescer essa bola de neve. Então, educadores, eles têm muito acesso a isso, os professores da rede municipal e estadual, têm muito acesso, a gente está conversando com a Secretaria de Educação e de Saúde, para que a cidade possa, cada seis meses, gerar um curso desse, capacitar, porque eu creio que podemos mudar esse número, podemos mudar esse número, e eu creio que vai ser um sucesso, já é, nós estamos com bastante pessoas inscritas, muita procura, a gente está no final do ano, agora é dezembro, para janeiro, então, a janeiro a gente está indo nas faculdades, estamos indo nos locais mais fortes, publicar, porque só cabem também 350 pessoas, não adianta querer ter a utopia aí, é só 350, no máximo 400 pessoas cabem no local, por causa dos bombeiros, a limitação lá do auditório do Santos Anjos, mas é um evento, com profissionais psicólogos, médicos, assistências sociais, e a gente vai falar sobre todos esses temas, e eu creio que vai ser um marco diferente, sabe, surgiu, coincidentemente, foi um mês assim, que eu atendi vários familiares que perderam filhos, e eu falei, por que não criar um projeto, para poder ressignificar isso, e mudar essa história, né, eu creio que, quem parte, não parte, ele sempre está vivo conosco, e nós podemos mudar, né, se a gente puder salvar uma vida, cara, já valeu todo o projeto, valeu todo esse empenho, a gente está se empenhando bastante, é bem burocrático, a gente está, diante de tudo que é correto, né, fazendo corretamente, para que tenha seriedade ao evento, e também transparência, e acima de tudo, para que possa impactar, a minha ideia é impactar, eu fiz muito evento na faculdade, muito congresso médico, né, e a gente está trabalhando nessa linha, e graças a Deus, as coisas têm se encaixado, o pessoal tem aberto, a oportunidade de falar, de estar, de conversar, né, a gente vai ter um pessoal de São João da Periú, de Barra Velha aqui, enfim, mas a ideia é que o Brasil conheça, eu sempre falo, o pessoal é mais tranquilo, a ideia é que o Brasil os conheça, né, que possam impactar outras vidas, porque, quando se sabe sobre isso, você vai ver quanta gente vai aparecer, e você falou, às vezes ofusca, para que não possa, é, ficar, é, ou martelando aquilo, mas, às vezes é bom, que se relate, para que você encontre muitas pessoas, que estão em sofrimento, e você possa ajudar, precisa de um direcionamento, quando morre alguém, ninguém chega na família, e fala, poxa, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para poder lhe ajudar, né, porque não se sabe nem o que falar, como acolher, hoje as ideias são, Deus quis assim, a primeira pessoa que, a pessoa que quer matar é Deus, né, ele quer matar Deus, ele está revoltado, o luto ele tem quatro fases, ele tem a fase da revolta, a fase da negação, a fase da depressão, e a fase da aceitação, até chegar na aceitação, cara, demora, cada um tem uma maneira, de trabalhar o seu luto, né, como é que é o nome dela mesmo? ou a Cristal, a Cristal, depois a gente vai botar, dar um insert aqui, a Cristal lá com o Alfred, está acompanhando toda a edição, rigorosamente, a Cristal é uma das questioninhas, tem duas aqui, né, a Shakira, a Shakira está, ela está dormindo, não vamos incomodar ela não, o Christian, pegou a reti, mandou aqui uma, uma pergunta interessante, ele falou, como é que foi, eu não sabia disso, como é que foi a escolha entre, cirurgia plástica, e psiquiatria? Ah, cara, eu passei em cirurgia na Santa Casa, do Rio de Janeiro, e, eu perdi a minha mãe, em 2011, para 12, e acabei, eu, eu creio que foi Deus, hoje direcionando, né, eu tenho vídeos de 20 milhões, 25 milhões de views, em 2013, 14, hoje lido com rede social, eu trabalho, mas eu nunca fui tão disciplinado com relação a isso, porque a vida é corrida, estuda, vai, puxa, mas um dos vídeos meus chegou na mão de um policial federal, chamado Alexandre, o Alexandre Salle, ele, isso tem na internet, ele acabou, tendo um episódio de depressão, ele tem, tinha arma, era policial federal, presidente do sindicato de São Paulo, e ele recebeu um vídeo meu, duas e meia da manhã, com uma arma para se suicidar, e ele disse que ele recebeu aquele vídeo, e foi um vídeo feito em Itapuá, eu estava fazendo, é, CAPS em Itapuá, plantão médico lá, com psiquiatria, e eu fiz um vídeo, três minutos, e fui no banheiro, quando eu voltei, o vídeo viralizou, tinha mais de 15 mil compartilhamentos, em 10 minutos, um milhão de visualização, naquela semana, deu 25 milhões de visualizações no vídeo, isso acabou me trazendo bastante, preocupação, e bastante, e espanto, em todas as partes, toda a gente estava sofrendo, de ameaças, porque eu falei que medicação não viciava, porque eu falei que, é, nós temos que separar a parte espiritual, da parte orgânica, porque o povo cristão, é um povo muito teimoso, eu sou cristão, mas o povo, acho que tudo Deus tem que resolver, da forma dele, e Deus deixou os médicos, e o Alexandre, estava com arma para se suicidar, e não se suicidou, e mandou uma mensagem para mim, e pediu para que eu fosse, dar uma palestra em São Paulo, eu fui dar uma palestra em São Paulo, na Lapa, e trabalhei quatro anos na Polícia Federal, como médico, perito deles, fui o único médico do Brasil, que não era concursado, e trabalhei na Lapa, no Robin Kior, Carneiro, 323, e fiquei até lá, até no começo da pandemia, a pandemia não teve como ir mais, o governador fechou, e não tinha como ir mais, mas foram cinco anos, na verdade, na Polícia Federal, desde 2016, e foi uma coisa fantástica, hoje eu entendo que foi Deus, eu sempre digo, como plástico, podia estar mais rico, podia estar mais tranquilo, mas eu amo plástica, amo, eu tenho amigos que me deram total apoio, eu fiz todo o meu estágio da faculdade, os trabalhos de cientifico, tudo foi para a plástica, eu entrava desde o segundo ano, em cirurgia plástica, para ajudar, manusear, e no último ano, eu mudei para a psiquiatria, literalmente, foi uma coisa assim, que começou a cambalear, mas eu entrei na residência de cirurgia, e saí fora, fui fazer psiquiatria, e estou até hoje, e hoje eu digo para ti, que eu não me arrependo um minuto, não um minuto do que da escolha que fiz, é uma escolha árdua, na psiquiatria você lida com pessoas, é pesado, é um mundo, um mundo muito melindroso, porque você, tem muito risco, muitas coisas que você não consegue resolver, foge do teu alcance, mas eu não me arrependo um minuto dessa escolha, porque eu creio que o criador, o autismo, ele me direcionou, e deu certo, já salvamos uma lá, salvamos milhares de pessoas, e estamos aí, cada vez mais se aperfeiçoando, a gente tem um projeto, um hospital aqui na cidade, está tudo pronto, para 2023, 2024, a gente começar uma clínica, de internação psiquiátrica, não tem em Joinville, a gente ganhou um terreno lá no Vila Nova, de 3 mil metros quadrados, para fazer, bem perto da Cascada do Piraí, lá bem pertinho, com o Vale da Luz, que está lá, para poder fazer uma parceria, e cederam para nós, só que eu, eu uso uma inteligência emocional hoje, eu acabei de vir numa construção, de uma clínica, ambulatória aqui em Joinville, no centro, então eu falei, eu vou dar uma acalmada, vou esperar um ano de sabatina, um ano sabático, então depois eu vou, eu tenho que ter inteligência emocional, se eu for pelo público, pela mídia, eu tenho que fazer amanhã, hoje nós conversamos com o Dr. Rodrigo Assunção, psiquiatra que atende em Joinville, Dr. Rodrigo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, espero que o senhor volte outras vezes aí, para falar conosco, porque a gente tinha mais umas 200 perguntas aqui, e eu tenho certeza que o pessoal vai se interessar muito por esse bate-papo. O prazer é meu, Alexandre, prazer de conhecer, que Deus abençoe você grandemente, que você vem em canal, um canal, esse mundo podcast, que acho que é o presente, é o presente, a pandemia fortaleceu bastante, isso, é uma coisa mais próxima também com o ouvinte, e estamos aqui, somos o senhor João João e Vilêncio, a terra do Sinec, a hora que você precisar, sobre qualquer assunto envolvendo política, menos futebol, futebol eu tenho trauma desde 98, falei, desde 98 eu tenho aquele trauma... Fortalecido com a Copa desse ano. Aquele 3x0 do Zidane, aquela convulsão do Reinaldo, nunca me entrou, rapaz, nunca me entrou. Ele disse que não teve nada de diferente, vamos acreditar nele. Doutor, muito obrigado, até uma próxima. Olha aí. Gente, esse foi mais um podcast do Grupo Marca, obrigado pela companhia, tchau pessoal.